olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal e ao ano de 2024 primeiro vídeo do ano como vocês viram eu postei ontem um vídeo do meu vizinho fazendo o corte da alavanca ocorreu que a gente tava conversando aqui final de tarde coisa tal tava ali na frente nem pensava em trabalhar ontem fazer alguma coisa e aí eu mostrei para ele olhou e disse assim puxa vida isso aqui é porrada como é que tá fazendo de cara tô furando faço os cortes como havia feito né aqui ó furadeira aí ia botar a serra aqui e vai fazendo aí ele disse assim espera aí que eu vou ali buscar uma uma ferramenta para fazer o corte trazer uma tico-tico eu digo pô mas o tico-tico não vai cortar isso aí não corta sim realmente oito milímetros ela corta mas demora muito e esquenta demais a lâmina é um trabalho é hercúleo mesmo se fosse uma chapa aí de uma barra chata de dois três acho que até quatro milímetros a metade disso aqui já ficaria fácil aí ele viu que tava difícil eu digo não deixa assim eu vou trabalhar isso aí com lima e tal não para aí que eu vou buscar uma outra coisa aí eu digo já passei a esmerilhadeira não deu outra ele veio com uma boche ele tem bastante ferramenta e trabalha com madeira tem serra circular tem plano elétrico tem tupia aí trouxe a esmerilhadeira a gente fixou na bancada ali embaixo naquela naquela morsa de bancada que é uma porcaria que eu comprei é da China e deveria ter comprado uma morsa Schultz aquilo ali pro resto da vida essa aí ela só é grande mas ela material dela é muito vagabundo então dá o aperto ela escapa a rusca sem fim já tá com desgaste quando eu eu vou comprar outro bom voltando então assunto aí começou a fazer e adiantou bastante inclusive aqui nem precisaria né era só os cortes retos já me ajudaria mas não vou começar a fazer aqui foi um horror para poder cortar que não tinha ângulo né ele só facilitou ali para mim bom agora eu dei uma lixada nela passei uma lixa boa aqui para poder tirar o resquício da cola anterior porque com o calor descolou aqui o meu gabarito então eu dei uma lixada limpei o gabarito e agora vou colar novamente a posição certa aqui e começar a fazer o desgaste com as limas eu vou começar usando primeiro essa lima aqui aqui que é uma lima mursa a mursa é aquela que ela é assim e assim depois eu uso uma bastarda que é essa aqui depois a outra bastarda e também a lima redonda né as curvas eu pretendo comprar uma lima maior que essa existe uma lima de 14 polegadas é um lima tão chamo e que para desbastar peças assim muito muito espessas ela é é muito mais rápido o trabalho tá mas eu não tenho vai ter que ser com essa aqui mesmo então é isso pessoal fazer a colagem aqui não vou colar com bunda porque acaba próprio calor né a fricção da lima ela vai esquentando e vai soltar o papelão então eu vou fazer com essa cola aqui aí depois de todo feito o acabamento contorno direitinho é só descolar passar o lixo até porque eu vou trabalhar isso aqui depois né então tá aí pessoal para vocês acompanhar o processo aí vai ficar uma alavanca muito boa é a alavanca original ela inclusive entortou já pouquinho mas é um material zamaki alavanca não não poderia ser de zamaki porque ela é fraca ou ela entorta ou ela acaba quebrando ou as duas coisas né entorta primeiro quebra depois ou sei lá quebra primeiro e a minha já tá na verdade isso aqui é o que menos importa na alavanca original problema é aqui ó o que esse esse bico aqui é o que engata a mola quando a gente faz a alavancagem ele faz isso aqui e recua a mola tensona então esse bico na original ele acaba gastando rapidinho fazendo em aço pode estragar lá dentro essa parte aqui não vai sofrer desgaste muito difícil muito difícil então é isso pessoal eu vou fazer o meu almoço agora e depois eu vou começar aqui o trabalho e eu acredito aí que acho que três quatro dias acho que final do final de semana que vem já deve estar concluído o trabalho mas eu vou atualizando vocês aí forte abraço a todos e aproveitem o feriado e aí e aí e aí